Essa semana eu dei uma notícia pra vocês que eu não esperava dar, né? E essa notícia pegou muita gente de surpresa, que foi a morte do Andrew Fletcher, tecladista e gerente da banda Depeche Mode. Essa notícia surpreendeu demais a gente, né? Veio acompanhada de outras notícias, de outros falecimentos no mesmo dia e acendeu uma luz vermelha para os fãs do Depeche Mode. Fica aquela pergunta pairando no ar, a mesma pergunta que já assola os fãs do Foo Fighters, que é se a banda vai continuar ou não, né? E uma tristeza enorme pra todos nós, né? Abalou o mundo do synth pop. Vamos falar um pouquinho sobre Andrew Fletcher, algumas curiosidades, um pouco dele, desse cara que era um cara simples, né? E também, o que será que vai acontecer com Depeche Mode? Vem comigo, afinal de contas. Tampapelo Música, vem! Mas antes de começar, se inscreva no canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, clique no sininho pra não perder nenhuma notificação, deixe seu like, fortalece demais o nosso trabalho, faz com que muitas outras pessoas cheguem ao canal e com mais gente no canal, a gente tem condições mais de poder fornecer conteúdo cada vez melhor, melhores vídeos com a qualidade melhor, né? E eu posso me dedicar mais a esse trabalho, que é de estar com vocês, trazendo as grandes novidades, curiosidades da música. Tudo pronto? Então, vambora! Fletcher, além de tecladista, era um facilitador. Ele também era conhecido pelos mais íntimos como Fletch. E alguém cujo comportamento, né? O comportamento alegre, divertido, ajudou os fãs a se sentirem mais próximos da banda que amavam, né? E veio essa notícia triste. Nem chegamos ao meio do ano e já tivemos o fim da linha pra Genesis, Phil Collins com Alessio Dominotor, o fim da linha pra O Kiss na turnê End of the Road, e a turma pedindo a aposentadoria do Bon Jovi. Um desabafo de James Heitfeld, que já tá se sentindo velho demais, né? E aquela coisa toda. Tivemos um Sting alfinetando a galera, que ainda tá em banda, né? O Sting alfinetando a galera, falando que banda é coisa de jovem e tal. E as perdas de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. Alan White, que aconteceu no mesmo dia do Andrew Fletcher, que é baterista do Yes. Eu também vou ter que fazer um vídeo contando a história do Yes. E o gigante Vangelis, né? Além da perda do vocalista do Fatima Mansons, que é o Katal Kuklan também. O Katal Kuklan também faleceu, né? E eu falei do Fatima Mansons no vídeo das bandas irlandesas. Vocês podem conferir em algum canto aqui. Eu vou deixar um link pro vídeo das bandas irlandesas. Depois eu também vou fazer um vídeo sobre o Fatima Mansons. E aí nós temos a morte do Andrew Fletcher. Somado a tudo isso, os fãs lidam com a possibilidade também experimentada pelos fãs do Foo Fighters, que é a possibilidade do fim da linha pra banda. É daí pra pior. Estamos, infelizmente, enterrando os nossos ídolos. Andrew Fletcher foi a última pessoa a dizer que ele era vital pro Depeche Mode. Na verdade, ele nunca fez isso. No 101, ou 101, que é o clássico documentado da torneia de 89, ele disse, Martin é o compositor, Alan é o bom músico, Dave é o vocalista e eu ando por aí. Ele sabia que havia muito mais do que isso. Mas o homem que todos chamavam de Fletch, ele jamais sentiu a necessidade de gritar sobre isso. O Depeche Mode foi uma das bandas mais populares e influentes de todos os tempos. Eles são considerados até um U2 da música eletrônica. Mas nada fez sentido pra o Depeche Mode em termos convencionais. Porque o Depeche Mode, olha só, perdeu o seu principal compositor, que era o Vince Clark, logo depois do primeiro álbum. E a banda ainda ficou maior e melhor com essa perda. Não havia precedente pra um grupo de synthpop evoluir pra uma banda de rock de estádio sem realmente tocar rock. E o Depeche Mode fez isso. Além de tudo, é incomum que uma única pessoa escreva as músicas, Martin Gore, a outra, Ascante e Dave Garra, com tanta convicção. É difícil acreditar que essas músicas não sejam autobiográficas. O Depeche Mode sozinho vendeu mais de 100 milhões de álbuns e tiveram dezenas de sucessos ao redor do mundo, mantendo o fascínio de uma banda cult, mesmo em momentos de queda dos principais oitentistas, que foi durante os primeiros anos da década de 90. Quando todas as bandas pareciam cair, o Depeche Mode continuou subindo. Sem dúvida a maior do mundo, com nada menos do que três documentários feitos sobre o seu fandom, falando sobre essa gigante que é o Depeche Mode. O papel do Flat à frente do Depeche Mode também foi uma coisa que não seguiu regras. Ele estava lá desde o início tocando baixo com Clark, uma banda punk chamada No Romance in China. Então ele acabou cofundando um trio eletrônico chamado Composition of Sound, que é o núcleo de onde mais tarde o Dave Garra se juntaria e renomearia como Depeche Mode. Mas ao longo dos anos os fãs muitas vezes perguntavam, muitas vezes os fãs faziam aquela zoeirazinha, falando, ah, mas o Andrew Fletcher, o que será que ele realmente faz? Porque o interessante é que o Andrew Fletcher ele não compunha, ele não cantava, e ele tocava sintetizadores, mas não com virtuosismo do seu ex-colega de banda, o Alan Wilder, que saiu em 95. Só uma vez ele admitiu que sobre dúvidas da sua contribuição incomodavam. Porque eu não me empurro pra frente, muitos me confundem como se eu não fosse importante, disse ele em 2013. Às vezes é frustrante não ser levado a sério, afinal você também pode dizer que meu trabalho é o mais importante, pois sem mim não haveria banda. E a importância de Fletcher era grande e difícil de ser entendida, porque ele assumiu papéis que não são comuns a membros de banda, geralmente são papéis ocupados por pessoas de fora. Por um tempo ele foi seu quase gerente, cuidando do lado comercial, do que efetivamente se tornou uma grande indústria, o The Pest Mode é uma grande indústria, uma grande corporação. Em vários pontos, além de tudo isso, ele era a cola que mantinha os demais membros juntos, tratando a resolução de pequenos conflitos. E ele era o cara, o amigo de infância que as estrelas pop geralmente levam consigo para garantir que seus pés permaneçam no chão. Extrovertido Nato, ele se tornou o porta-voz embaixador da banda. Inclusive, ele em alguns pontos, teve uma época que ele numa pausa da banda, ele acabou fazendo alguns papéis de discotecagem. Ele chegou a sair no jornal da Globo falando sobre isso, discotecagem e tudo mais. E ele tocava muito The Pest Mode durante essa discotecagem. Ele era o diplomata, era a cola que mantinha os demais juntos. Fletch era o melhor amigo de Gore, nascido com 15 dias de diferença. Eles chegaram a fazer uma festa conjunta de 50 anos. Ele era tão amável e sem ego que poderia servir como uma ponte robusta para a garra quando as coisas ficassem arriscadas. Era um cara comum, gostava de cerveja, xadrez, gostava de Chelsea e do humor muito seco. Difícil conhecer alguém de uma grande banda que não fosse afetado pela fama, mas ele não era. Ele não se sentia nem um pouco famoso. É claro, Fletch não era essa rocha também, não era indestrutível. Ele costumava beber demais do palco, sofreu um colapso durante a produção de Songs of Faith and Devotion em 93. E em uma banda que chegou a levar um psiquiatra e um traficante de drogas durante sua turnê, ele ainda era o mais sensato. Nunca houve qualquer perigo dele tentar roubar os holofotes ou jogar seu peso ao redor do The Pest Mode. Ele era um facilitador e se orgulhava disso. Uma vez perguntado se ele tem um lema pra vida, ele respondeu Certo e firme. Fletch com o tempo acabou se tornando um líder de torcida pra sua banda. Os fãs o amavam porque ele se sentia como um de nós. Um homem que expressava o seu entusiasmo alegre pelo The Pest Mode no palco em frente à multidão, balançando, dançando atrás do seu teclado como se não pudesse acreditar na sorte que tinha de crescer com um dos melhores compostores de sua geração. Tínhamos uma carreira de sonho absoluta, disse ele em 2017, acrescentado pelo eufemismo característico, pelo menos se você tirar aqueles anos que foram um pouco confusos. Em 1996, durante esses anos confusos, Garra morreu clinicamente por dois minutos após uma overdose de drogas. Fletch nunca parecia ser o primeiro membro do The Pest Mode que iria embora. E é difícil dizer o que o The Pest Mode fará agora. Gori e Garra poderiam continuar gravando e fazendo turnês sem o Fletch. Mas Gori perdeu seu melhor amigo e ambos perderam alguém que foi uma presença constante. constante na banda por 40 anos. Só eles sabem o qual é essencial o Fletch era e o quanto ele fará falta. E agora fica aquele mistério se realmente o The Pest Mode vai continuar sem Andrew Fletcher. A banda emitiu um comunicado, sempre aqueles comunicados dizendo que ele era uma pessoa fenomenal, um companheiro e tal. A última aparição do Fletcher para o público foi durante o recebimento do prêmio do Rock'n'Roll Hall of Fame onde eles agradeceram e tudo mais. O último disco do The Pest Mode foi o belíssimo Spirit. E aí a gente fica na expectativa de mais notícias sobre o The Pest Mode. Começaram a circular algumas imagens dele com uma fratura no braço e tal que tinha sido curada e tudo mais proveniente de uma queda de bicicleta. Vale lembrar que uma queda de bicicleta quase matou Bono do U2 e quase matou Stuart Copeland do Police antes da turnê de 2008. Ele tinha sofrido uma... Era por The Police ter voltado antes e o Copeland acabou sofrendo um acidente onde teve uma fratura e acabou ficando de molho mas quase faleceu. Ficamos no aguardo de novas notícias de novidades a respeito da banda de uma pronúncia a respeito da banda mas por enquanto as informações que temos é essa. Fletch de certa forma vai fazer falta não só como gerente não só como tecladista mas como o cara que mantinha o Depeche Mode unido. Bom é isso se inscreva deixe o like deixe o comentário participe ouça os grandes clássicos do Depeche Mode mais do que nunca presentes em nossas vidas esses são os meus muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.